Boa noite. Nosso convidado é jornalista, advogado e radialista. No direito foi promotor de justiça e professor universitário. No rádio e na televisão, além de comentar assuntos jurídicos, também se destaca apresentando e comandando as coberturas do carnaval em Porto Alegre, no interior e, é claro, no Rio de Janeiro. Com mais de 50 anos de carreira, recebeu o apelido Rei do Improviso. Hoje nós estamos frente a frente com Cláudio José Silveira Brito, o Cláudio Brito. Também participam do programa os jornalistas Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba, Renato Dornelis e Roberta Salinê Alvarez. Cláudio Brito, é um prazer recebê-lo aqui na TVE. Muito obrigada também a presença de vocês, nossos convidados. Bom, você é um profissional bastante versátil, não é? Já transitou por diversas áreas. Eu gostaria de começar o programa então lhe perguntando, você tem uma grande paixão entre, né, direito, esporte, comunicação e, é claro, carnaval? Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Um abraço, Carlos, Renato, Roberta, a todos da TVE. A meninada que está conosco no estúdio, o pessoal do Colégio Monteiro Lobato, que veio assistir a gravação. Então, eu quero dizer que as paixões que você alinhou, todas elas dividem o meu coração da mesma forma. E eu já respondi algumas vezes quando me perguntaram, como conciliar, no tempo que eu estava na ativa como promotor de justiça, como conciliar lá o judiciário, onde o Ministério Público atua em nome da sociedade, o Tribunal Popular, como conciliar isso com o magistério, mais a atividade, seja no carnaval, no esporte ou apresentando debates, fazendo o que tu fazes aí também, uma mesa redonda, embora sejam todos triângulos, tudo bem? É verdade. Muito bem. Como é que você concilia tudo isso? Por uma razão, a minha paixão é a palavra, é o verbo, é falar, é comunicar. Em todas essas frentes, tornar comum as coisas é o significado. Isto é comunicação. Direito é comunicação. Se a pessoa não entender o que deve e o que tem para receber, eventualmente, ela não foi comunicada disso, não consegue traduzir o juridiquês, o direito não está sendo realizado. Então, todas essas paixões são absolutamente complementares, sócias, vizinhas e tomam conta de mim. Nós estamos vendo, inclusive, fotos, acho que da sua época como jornalista esportivo, é isso mesmo? Bom, aí, esta foto é com o Pelé, quando o Pelé deu uma aula, bom, agora tem que, eu tenho que depois explicar todas. Este é o primeiro sala de redação na Rádio Gaúcha com o Cano Norberto. Copa de 78 na Argentina, fomos fazer o jogo antes da Copa do Mundo, a credencial de então para a Copa do Mundo de 78. E ali apareceram antes, a primeira foto, antes do Pelé, a primeira foto era com a Copa Július Rimet. Antes disso, apareceu uma foto com o Jamelão. Jamelão. Jamelão, que é o grande intérprete do Carnaval Brasileiro, o grande intérprete da obra de Lupicino Rodrigues, amigo da gente. Muito bem, isso aí é foto do Carnaval e da cultura popular. A outra foto com a Copa Július Rimet me faz pensar em duas figuras do jornalismo. Estão ali comigo, já falecidos, o Edgar Skavinski e o Maurinho, o Maurici Santos, o Santinho, que nós chamávamos, o Santinho. Um fotógrafo e o outro repórter. Aquilo ali é o seguinte, quando o Brasil ganhou a Copa de 70, aquela que depois foi derretida para levarem o ouro, antes disso, ela passeou pelas capitais brasileiras. E quando esteve em Porto Alegre, a Cúpio Július Rimet foi levada aos cuidados da Secretaria de Segurança Pública, ali para o Palácio da Polícia. Os três eram eu, repórter, o Skavinski também e o Santinho, fotógrafo. Todos nós acostumados às coberturas policiais. E por isso tivemos o acesso à sala da chefatura de polícia para ter aquele momento com a Copa. E a foto com Pelé, para mim, é uma das grandes lições do rei do futebol. Aquela foto foi no Estádio Olímpico, um jogo pela Taça Brasil, não a Copa Brasil de agora, a Taça Brasil, quando o Santos fez jogar com o Grêmio. E naquele tempo, era o Estádio Olímpico, aqui ficava um vestiário e do outro lado do gramado o vestiário do visitante. Eu, como repórter aqui da casa, do Rio Grande do Sul, estava aqui junto ao túnel do Grêmio, quando entrou a delegação do Santos. Vocês viram que tem uma pessoa sentada, um cidadão cadeirante, que chega e faz assim para mim, ó, 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 e apontou para o Pelé, que ele queria ter a chance de ver o Pelé de perto. Eu fiz assim e fui até o meio do campo. As equipes entravam, posavam para fotografia, saudavam a torcida e ficavam lá no círculo central, onde estava o Santos. E eu cheguei no Pelé e disse assim, Pelé? Ele olhou. Pelé? E eu fiz assim, apontando, sem dizer nada. Eu ia dizer e ele viu o cadeirante, ele disse, vamos lá. E veio comigo até aquele instante para estender a mão, cumprimentar e falar com aquele torcedor gremista que era cadeirante. A foto é de Armênio Abascal. O ano? 1960 e alguma coisa, afinal. É um jogo que o Grêmio perdeu para o Santos no Estádio Olímpico, depois de uma jogada inesquecível. Pelé e Coutinho fizeram uma tabelinha de cabeça e o Ayrton Ferreira da Silva está no meio e consegue tirar de Charleston. Um lance inesquecível. Mas para mim inesquecível foi este gesto humano de Edson Arantes do Nascimento, com quem eu tive outras possibilidades depois, inclusive na maquete de Sapucaí. E a foto, a famosa foto que tem a Sandra de Saia e o Faustão também, além de Cláudio Brito, Pelé, Sandra de Saia e Faustão. No camarote do Faustão, no primeiro ano dele na TV Globo, ele foi para Sapucaí com o Pelé e tudo mais. E o Pelé, grande amigo, parceiro do Pelé, perguntar como é que vai ele, do Hélio Maceto, um grande jornalista, radialista gaúcho, que vivia no Rio de Janeiro há anos, está vivo ainda agora na Argentina, está fazendo a sua curtição portenha e, por esta razão, tivemos essa possibilidade de ir para o camarote, onde estava o Pelé, como ver com ele. Eu penso que tenha sido sincero da parte dele, não tinha por que não ser. Eu recordei a história do cadeirante no Estádio Olímpico. Ele pensou, pensou e disse, um jogo com o Grêmio à noite, eu digo exatamente, um jogo com o Grêmio à noite. Lembro, sim, de ir até a pista cumprimentar o cadeirante, depois eu estava lá. Nós temos essa foto, nós temos algumas fotos, né, sua na cobertura do carnaval e essa foto nós vamos poder ver também. Do Pelé e do camarote. É que em época de fake news eu fico um pouco na dúvida. Às vezes eu acho que a foto é o Vinícius Brito, filho do Brito, e não o Cláudio Brito. Muito parecido, né? Brito, isso que tu disseste, primeiro, da paixão pela palavra e depois a história que tu nos conta, né, dessa questão do Pelé e do cadeirante. É ser uma ponte entre pessoas. É assim que tu te sentes como jornalista, também no trabalho como promotor? Porque, para quem é jornalista e repórter, muito tempo, como é o meu caso também, eu sempre fiz questão de ser ponte, de fazer essa ligação, de explicar, de tornar pessoas que não se conhecem próximas e fazer essa coisa mágica, que é a aproximação e ver o outro feliz através de um gesto, às vezes, que ninguém sabe que foi a gente que fez, que foi a ponte, que conduziu, o que ajudou nessa comunicação. Isso é uma das coisas que passa também pelo teu coração e pela tua mente? Não tenho dúvida, Roberta. Te agradeço até me ajudar a dizer o que é o nosso dia a dia. Todos aqui são jornalistas, são comunicadores, o que é, exatamente como eu reitero, não canso de dizer comunicar, tornar comum. O que é comunicar? Tornar comum. É isso. O que é fazer comum? Não é comum, no sentido de simples, comum de ser igual para dois, aproximar aquelas pessoas. Então, eu fico realmente com esta ideia e com este compromisso. Foi isso que um dia, em 1965, eu tracei para mim. Aliás, já que estamos falando também de lugares e relembranças, eu não parei, eu não me aposentei, eu vou à luta, quero que todos saibam disso. A gente já ia te perguntar. Estou com isto aí, estou me movimentando mais do que antes. Quer, no entanto, algumas relembranças. Nós estamos, especialmente para a meninadinha que está ali do Colégio Monteiro Lobato, nós estamos no mesmo estúdio onde se gravou um dia o teleteatro que a TV Piratinica, na U5, apresentava todos os fins de semana com um deles inovidável. A cabana do pai Tomás, aquela história dos negros americanos. E o pai Tomás foi Nelson Silva. Quem é Nelson Silva? O autor do hino colorado. Já imaginou que o autor do hino colorado era sogro do Santana? Que loucura isso? O pai da Najara. Deixa eu puxar de novo para a bola o Brito. Aliás, eu gostei muito do convite e talvez não viesse se fosse outro convidado, por conta da importância que o Cláudio Brito tem na minha carreira há muito tempo já, provocando algumas coisas em mim, assim, de fugir um pouquinho só do futebol, trabalhando em coberturas de carnaval com o Renatinho, com o Brito, na Rádio Gaúcha. E estou muito feliz de estar aqui, mas é óbvio que eu vou puxar para o jornalismo esportivo, né, Brito? Claro. E fazendo uma pequena provocação para ti. Lá, no final dos anos 60, início dos anos 70, a sala de redação começa, ser repórter, permanece como repórter até um determinado período, mas o futebol nunca saiu de ti, nunca saiu da tua vida. Tu és torcedor do Internacional e a gente está no momento... Fui conselheiro? Fui conselheiro do Internacional, só não sabia até... Fui conselheiro, muito bem. E, em um determinado momento, se convencionou que o jornalista esportivo, ele não podia abrir o time dele. Exatamente. Não pode falar para quem torce, não pode dizer se é gremista ou se é colorado. A gente está num momento em que eu vejo as pessoas, o público, quererem muito as nossas verdades. Direita e esquerda, gremista ou colorado? Eu te pergunto, como era na época, sendo um cara que torce para o Internacional, tendo o microfone, a atividade do repórter e a outra é a linguagem do jornalista esportivo, ela mudou muito lá de 50 anos atrás para arredondar para os dias de hoje, Brito? Eu estava pegando carona porque era a mesma pergunta que eu ia fazer, só com acréscimo, né? Justamente isso. Envolvendo paixão, jornalismo, como ao longo do tempo conseguisse, sendo o imperador do samba assumido, colorado assumido, e mesmo assim, com toda a credibilidade, falar de futebol e carnaval ao longo de todo esse tempo. Conheces o meio carnavalesco como pouco, sabes que no carnaval não tem disso. No carnaval, ninguém precisa esconder a sua paixão. Se respeitam, se adoram, combatem, competem, mas quem é imperador é imperador, quem é bamba é bamba, e quem é impero da Zona Norte, União da Vila da API, Praiana, enfim, como seja. Lá no Rio de Janeiro, eu sou Portela, em Nilópolis eu sou beija-flor. Aqui, esta é uma piada, uma brincadeira. Eu sou acusado pelo Renato Dornelis, por exemplo, que é portelense, pela minha mulher, a loiva, que é portelense, pelo Vinícius, que é mocidade. Eu sou acusado de ter sido Portela e ter virado a casaca. É verdade. O Brito largou a Portela e pela grande amizade com o neguinho da beija-flor, ficou beija-flor. Eu digo, não mesmo, continuo Portela no Rio de Janeiro, em Nilópolis eu sou beija-flor. Pronto, né? Correto? Mas naquele tempo, respondendo ao que o Carlos Guimarães está propondo, lembrando de novo, no carnaval é diferente, certo? No esporte, sim, é complicado assumir o seu clube. Em política também, já aviso a todos, sou um homem de esquerda, tudo bem? Segue no ar, tudo certo? Está mantido? Muito bem. Vamos lá. Então, eu sou de esquerda, sou colorado e sou imperadores do samba, sou portela, beija-flor, tudo isso que foi dito. Bom, naquele tempo, e era uma questão interessante e até do romantismo do trabalho jornalístico esportivo de então, fins dos anos 60, começo dos anos 70. O setorista, o repórter setorista, aquele que todos os dias acompanha um determinado setor, o clube, a federação, inclusive o começo de carreira era isso. Ah, tu vai cobrir a federação, o Tribunal de Justiça Esportiva. Para chegar a ser setorista do Grêmio ou do Inter, tinha que ter bala. Bom, eu cheguei a ser setorista do Grêmio, não como hoje que as escalas botam cada dia o cidadão no setor. Naquele tempo, o setor era sempre meu, setorista do Grêmio. E se estabelecia uma relação com os jogadores, com os dirigentes, saudoso seu Verardi, que hoje é Copa para justa homenagem. Pois bem, os dirigentes do Grêmio, o Luiz Carvalho, o Flávio Obino, os jogadores do Grêmio, Tarciso, quantas vezes me tocou flauta quando ganhou o Grenal. A gente sabia, ele sabia que eu era colorado e nós fazíamos o seguinte, não era como hoje, entrevista coletiva, só tem coletiva e os demais tu pega na zona mista, na frente do banner dos comerciais. Não, naquele tempo era o seguinte, terminou o jogo, porta do vestiário, microfone na mão, abriu o vestiário, bom, estou aqui no vestiário do Grêmio Porto Alegre, chegou agora Aria Ercílio, ou Aria, como é que vai? E os jogadores iam te dando entrevista, o treinador também, e tu fazias o teu trabalho. Ninguém falava nada que denotasse paixão clubística. Por isso que eu falei em romantismo, os jogadores, os dirigentes respeitavam, mas aconteceu comigo, o Grenal 200, nunca me esqueço do nome, do número, 3 a 1 para o Grêmio no Beira-Rio. O jogo do Zequinha. E o Grenal do Zequinha, que veio do Rio de Janeiro, arrebentou. Muito bem. Mas, o Internacional, com aquele gol do Falcão, ganhou pelo gol Everest e a classificação para decidir o campeonato gaúcho. Mesmo assim, eu entro no vestiário do Grêmio, faço a reportagem, quando termino a reportagem, os jogadores do Grêmio, agora é a tua vez. Me jogaram na banheira, de roupa e tudo. Respeitaram que eu deixasse o equipamento da rádio fora d'água. Assim como, algumas vezes, eu ganhando um Grenal, eu fiz 4, 5 jogadores do Grêmio no vestiário entrarem em filas, agora vocês vão fazer a ordem unida. Vão pagar 25 apoios sobre o solo. E acontecia isso. Claro, quando abrisse o microfone, nem eu poderia dizer que era colorado, e nem os jogadores fariam isso contra mim. Esta era a relação. Efetivamente, isso tem que ser superado. Isso tem que ser... O nosso drama é justamente a granalização, né? Se nós tivéssemos Flamengo, Vasco, o Bangu, o América, o Fluminense, Botafogo, nós teríamos uma outra realidade. São Paulo tem Palmeiras, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Santos. As pessoas lá se revelam. Todo mundo sabe o que é o Juca de Fure, o que é aquele, o que é o outro. E aqui não, aqui nós ficamos assim. E a granalização reproduz o shimango e maragato, o dualismo permanente da vida gaúcha, que nos traz prejuízos muitas vezes. Nós somos uma coisa ou outra. Calma, nós podemos ser um pouquinho de cada uma delas. Eu sou colorado, mas eu penso politicamente como tu, eventualmente. Não quer dizer que eu tenha a mesma marca para tudo e exclusivamente. Então, eu até aproveito a tua pergunta, Carlos, para trazer esta contribuição. Atenção, cronistas esportivos, sem dificuldade, digam o que são. Vamos aprender todos nós, tá? Vamos pensar no assunto. Agora, eu fico muito feliz, como agora, a gente acaba sendo feliz, agora com as redes sociais. Eu sou chamado de comunista, daqui a pouco eu sou chamado de bolsonarista, daqui a pouco vem Colorado, gremista. A gente sempre, dependendo do que diz, recebe... Te prepara, Lívia. Porque você é jovem, está na primeira fase da carreira. Tempo todo. Do que a gente diz, sempre vem uma resposta, um comentário, mais agora, né? Que diz que a gente está fazendo algo por uma paixão pessoal, por um interesse que não é tão nobre. Quando eu posso dizer, faço isso diante da TV pública do meu estado, tá? Eu sempre fui sincero, como estou sendo aqui agora. Isso eu, quando faço o meu balanço, o meu exame de consciência, tenho esta tranquilidade. Eu posso sim dormir sobre as coisas que já fiz, porque eu fiz tudo com alma, coração e vida. Bom, aproveitando que o assunto foi esporte, você começou, então, na rádio e a sua chegada até a televisão foi meio que por acaso, não foi? Ao contrário, eu começo... Sim, sim, eu sei. O momento, eu trabalhava... Esse é um outro detalhe. Não sou jornalista formado. Nunca entrei numa aula de jornalismo. A não ser para a licionária, eventualmente. Até isso aconteceu. Mas, veja só, eu sou do tempo em que não existia a regulamentação da profissão. Então, com 15, 16 anos, eu comecei em 65, com 17 anos incompletos, eu comecei como rádio escuta na Rádio Gaúcha, que era aqui, junto com a TV, aqui perto, onde está ali a RBS. Era a Rádio e a TV Gaúcha. A Rádio e a TV eram juntas. E a equipe de esportes era uma só. A equipe do Ari? A equipe do Ari do Santos, integração, multimídia, é uma coisa nova, né, tudo isso, né? O Ari do Santos comandava uma equipe que fazia rádio e TV. Muito bem. As tardes eram preenchidas por transmissões do Turf, no Hipódromo do Cristal, no caso da TV. Houve uma bronca das TVs com a Federação de Futebol e não se podia transmitir os jogos do Campeonato Gaúcho. Então, em tarde de Campeonato Gaúcho, se botava no ar Turf e, entre os páreos, vídeos, VTs de jogos do Rio e de São Paulo. Bom, como eu era assessor de plantão de estúdio, era radiscuta, aqueles dados todos dos jogos da semana estavam aqui, ó. Muito bem. Houve uma tarde que deu uma tempestade em Porto Alegre. A parábola lá em cima na torre. A torre era tipo a torre de Paris, de ferro. E a parábola voltada para o Hipódromo, aqui para baixo. A parábola voltada para o Hipódromo virou com a tempestade. Não entrou o sinal da externa. E o Arido Santos pegou um casaco parecido com esse que eu estou e disse, ó, vai lá no estúdio, te senta na frente da câmera e diz alguma coisa. Dá uma explicação e segura a tarde. E eu entrei e disse, olha, estamos com dificuldade, não teremos o Hipódromo, mas vamos com os jogos que estamos vendo. Nunca esqueço, o Grêmio Siderúrgica tinha um gol do, eu ia dizer Patrício Lumumba, do Paulo Lumumba, o Paulo Otacílio de Souza, para apresentar um replay de um gol. E eu chamei o gol, certo? E vamos continuar a tarde toda aqui com os campeonatos, todos, etc, etc. E eu digo assim, veja só, imagine o senhor. E agora o gol do Grêmio marcado por Tarciso, um oferecimento de Guttgar, o melhor vermute do mundo, e cinzano o pneu que roda mais. Mas, eu inverti os eslogans, por muitos anos eu entrava no bar da TV e o pessoal, salta um gudinho argelado para o Brito. E esse foi o meu começo. Ali o Arido Santos, naquele fim de semana, dia 2 de junho de 1965, é a data. Naquele dia, diz assim o Arido Santos, vou inverter a lógica, não vai mais o hipódromo chamar aqui o morro. Vamos fazer, não se falava ancoragem na época, vamos fazer o comando, vamos fazer o comando aqui do morro. E aí tu chamas e cai a transmissão, ou não cai, segura a onda. E aí eu começo. Isso vai levando a um estágio em que, lá em 1969, sob a égide do terrível ato institucional número 5, o AI-5, da ditadura, que foi em dezembro de 68, logo em 69, a junta militar que sucedeu ao Costa e Silva, que tinha do exíduo, a junta militar fez um decreto-lei para bafejar a imprensa brasileira. A imprensa brasileira estava reclamando, vamos acertar esses pontos. Essas pontas. Regulamentar a profissão. A partir de agora, só se trabalha em imprensa, sendo formado. Já estavam os cursos sendo formados, tinha estímulo à criação dos cursos de comunicação, na época de jornalismo ou de propaganda. E então, aqueles que cursassem e tivessem depois a aprovação final, requereriam o registro profissional. Vírgula. Exceção aos que já atuam há pelo menos dois anos. Dizia a legislação que poderão requerer desde logo esse registro, sem necessidade do curso, pelos próximos 90 dias. Eu requeri o meu registro no prazo. Eu já trabalhava desde 65. Já fazia quatro anos que eu estava na luta. Inclusive, nesta época, eu estava em São Paulo, trabalhando no Notícias Populares, trabalhando na produção do Chacrinha. Requeria o meu registro profissional. Depois pensei, vou agora estudar quatro anos para ter um registro que eu já tenho? Então, eu fui tirar direito para completar a minha formação e dar vazão à minha outra paixão, que é a questão jurídica. E isso tudo faz claramente com que eu conclua de que, efetivamente, tenho uma paixão nisso tudo. Tenho um amor nisso tudo. Tu dissesse assim, por acaso, deu lá uma ventania e tu começasse na televisão. E eu estou aqui hoje contigo, por causa desse acaso. Mas, dessa ventania, ali começa, então, a questão do improviso, né? Rei do improviso. Eu me lembro, agora, recentemente, nós tivemos no Rio de Janeiro um sequestro de um ônibus. Aliás, a Ilda. A Ilda Albert. É, a Ilda, que está aí. Que nos convidou a todos para ficarmos aqui. Ela sabe perfeitamente que eu não uso ponto nem TP. Sim, teleprompter. Se um dia me enxergarem na TV assim, ó, põe Gessaro Brita, porque alguém botou um ponto aqui. Eu vou contar um segredo disso, do improviso, bonitinho. Não, mas eu queria, pois é, só concluir a pergunta, Roberta, assim, porque eu lembro de um episódio em que eu não sei quantas horas eu ficasse no ar, e que foi o assalto do Lotação, aqui em Porto Alegre, ainda pela extinta TV Com. 17 horas. Hora no ar, né? 17 horas no ar. E aí, acompanhando os movimentos, eu ainda disse, terminou o sequestro. Chamavam de sequestro equivocadamente. Tu disseste certo. Era um assalto com reféns. Assalto com reféns. Sequestro é outra coisa. Mas tudo bem, não é o caso de explicar agora. Assim como não foi sequestro lá na ponte Rio Niterói, era outro crime. Quando mataram lá o rapaz que tinha tomado reféns no ônibus de São Gonçalo, né? São Gonçalo. São Gonçalo para o Rio. Pois bem, aquele, entre aspas, sequestro do Lotação, em frente ao Instituto de Educação, ali na Azul da Aranha. Na Azul da Aranha. Então, eu entrei direto. Terminou o sequestro. A caminho da Lotação, o que que ia fazer o secretário de Segurança? Já estava negociado. O rapaz ia se entregar. Era esta? Era esta a conclusão. E eu fiquei 17 horas no ar, sim. Bom, nós temos que fazer um intervalo. A Roberta também queria fazer um... A seguir, vamos contar como é a conhecida prova oral de Cláudio Brito para entrar no Ministério Público, famosíssimo. Ah, tá. Certo, então. Bom, o Frente a Frente já volta. Estamos de volta. O Frente a Frente recebe hoje o jornalista, radialista e advogado Cláudio Brito. Bom, no primeiro bloco, a Roberta estava prestes a contar uma história, Roberta. E ainda cometi um erro que eu não posso cometer. Eu falei prova oral e é prova de tribuna. Não posso cometer esse erro por dois motivos. A prova de tribuna é oral. É. Eu, meu professor, enquanto estávamos juntos na RBS TV, de júris de quês, às vezes eu tinha uma matéria complicada, 11 da noite, fechando o texto, ligava, Brito, como é que você diz isso ou aquilo? E também não posso cometer esse erro, porque agora também sou assessora de imprensa do Ministério Público, né? Uma instituição que temos, né? Muito orgulho. Mas o que que acontece? O Brito foi colega de turma da minha sogra, né? Procuradora Erika Fiolique Alvarez. E quando estávamos conversando um dia, eu disse que nós éramos amigos e ela me disse a prova de tribuna inesquecível de Cláudio Brito. Eu, por quê? Porque na prova de tribuna, me corrija, Brito. Pega um ponto, sorteado na hora, e tem que fazer a defesa daquele tema. E eu não sei o que que era, mas eu sei que ele aproveitou um fato que tinha acontecido ali durante a cerimônia e fez uma prova de tribuna perfeita, até hoje muito comentada e elogiada entre os membros do Ministério Público. Em primeiro lugar, leva um abraço à tua sogra, minha querida colega Erika. Segunda colocada num concurso em que, em primeiro lugar, também foi uma mulher, a Ana Marisa, a Aynor Ossock, eu fui o terceiro colocado. O concurso ainda teve Jarbas Lima nas primeiras colocações, Ibsen Pinheiro, essa turma toda fez concurso. Exatamente, foi uma turma de 57 aprovados. E um detalhe, isso é importante, é mais importante até do que lembrar a minha prova de tribuna. Nós tivemos 57 aprovados. Eu acho que não passava de meia dúzia de mulheres. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Muito bem. O que aconteceu com essa prova de tribuna, que é o momento final do concurso? Tem a grande prova preambular, com português, etc. Depois vem as provas das matérias, direito civil, direito penal, processo constitucional, etc. Para fazer, na época, papel ao maço, dissertação longa, não era com cruzinho ou com bolinha. E, finalmente, já então, meramente classificatório, a prova de tribuna. Os promotores vão ter que saber falar, vão ter que ir ao tribunal do júri. Então, uma prova final. Como é que se faz? Vai numa salinha, que é o chamado purgatório, sorteia o ponto. Um ponto de direito penal. Dão 15 minutos para tu te organizar, vem para a tribuna e defende este ponto. Em 15 minutos também. Até para saber se tem controle, o que eu não tenho até hoje, de tempo, etc. Muito bem. Então, sorteei o ponto, crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, etc. Então, eu comecei explicando o que era furto, que é a subtração de um bem de outro sem violência. O roubo, que é subtrair, como num assalto, com violência. E aí, fui para o momento final do ponto em que está dito na lei penal. Equipara-se aos bens materiais forças como energia elétrica. Certo? E isso significa dizer que, se alguém fizer um gato na instalação elétrica, recentemente houve aí um caso, né, com repercussão da cadeia. É furto? E eu estou fazendo a prova. Estou chegando quase ao fim e ainda não tinha falado do furto de energia, etc. E toca um telefone na sala. É isso que a Erika deve ter te contado. E um desembargador, um promotor, um procurador... Telefone fixo, né, Brito? Hã? Telefone fixo. Telefone fixo, daqueles indícios. Toca o telefone e... E aí, o procurador ficava naquela de atende, não atende, ficavam meio tensos e eu digo... E o tilintar do telefone me faz lembrar que a energia elétrica e outras semelhantes, como, por exemplo, a comunicação por telefone, por linhas, pode ser objeto de furto, etc. Aí, até teve gente na banca que aplaudiu por aquele expediente. Eu me vali daquele telefone que tocou para fazer o ponto. Mas, se me permitirem a grande prova, tu vais lembrar com a doutora Erika. Foi a de José Walter Dousan. Um cidadão que era titular de registro de imóveis em vacaria. Um homem rico, dono de um cartório em vacaria, não precisava, por motivo econômico, fazer a carreira de promotor. E ele está terminando a sua prova de tribuna. E nós, lá no fundo, já fazia quase os 15 minutos e ele não falava no ponto sorteado. E nós fazíamos assim. E aí ele diz assim para a banca que estava ali, examinadora, né? Senhores, vejam quão magnânima é a instituição do júri. Quão magnânima é a instituição, a instituição do Ministério Público. O uso da palavra pelos promotores. Lá estão, no fundo, aqueles que concorrem comigo à mesma vaga. E me sinalizam que o tempo passa e eu não enfrento o ponto. E nem vou fazê-lo. Por quê? Já escrevi sobre direito penal na prova escrita. Vossas Excelências me trouxeram até aqui por eu ter passado em direito penal. E eu não posso deixar passar em branco a oportunidade de dizer tudo o que eu tenho de admiração pelos senhores, tudo o que eu tenho de respeito pela instituição do júri. Por isso eu deixei o meu cartório em vacaria e vim ser promotor por ideal, etc. E faço isso, custe o que custar. Porque se eu, por ventura, for aprovado, a esta prova não voltarei mais, já serei um promotor. E se for reprovado, será tamanho desencanto que jamais cruzarei os ombrais desta instituição. Então, a prova de tribuna é para isso. E que memória do Brito, hein? O que quer dizer? Meu Deus! Isso foi em 1981. Claudio Brito, voltando um pouco ao Carnaval, o teu nome, eu sou testemunha disso, assim, é um dos nomes, dentro da comunicação do Carnaval, um dos nomes mais falados no país, se não, talvez o mais falado. E tanto a ponto de que figuras históricas como o Jamelão, o nosso saudoso Jamelão, ele tinha um ritual nessa época aí, né, que era de, antes sempre do Cílio da Estação Primeira de Mangueira, ele ficava um tempo lá na cabine de Claudio Brito. Eu testemunhei, uma vez ele até dormiu um pouco lá, acordou na hora do Cílio quase, foi lá cantar normalmente. Como é que começou essa tua trajetória, tua ligação com o Carnaval do Rio de Janeiro? Bom, começou pelo encantamento à distância, pela ideia de que lá está o maior Carnaval do mundo, eu tenho que ir para lá, eu tenho que fazer alguma coisa para estar lá. E ensejou-se, certa feita, saudosíssima figura, o Nelson Marconi, que depois brilhou aqui na Rádio Farroupilha e fez tantas vezes a locução oficial da Avenida de Porto Alegre. Eu encontrei o Marconi em frente à sede do Ministério Público, a antiga sede, na esquina com a Fernando Machado e a Borges de Medeiros. Hoje é um prédio que é uma ocupação. Pois bem, justa ocupação, aquelas pessoas têm direito de estar lá, fechado parênteses. Vamos em frente. Eu estou subindo a Borges de Medeiros e encontro o Marconi. O Marconi disse, Brito, vamos para o Rio de Janeiro? Ele então estava na Rádio Gazeta, que era uma rádio que tinha comando e sede lá em Carazinho, Rádio Gazeta em Carazinho. E tinha uma sucursal em Porto Alegre, uma rádio em Porto Alegre, ali na Farrapos, e ele estava lá. E ele, por uma coisa que tem a ver com Carazinho, era o tempo em que Pitágoras Castilhos, de Carazinho, que foi o braço direito de Leonel Brizora no Rio, na construção do sambódromo e tudo mais, estava lá, dentro da RioTour. E aí ajudou a credenciar a rádio da cidade dele e o Marconi disse assim, Brito, só que tem um detalhe, eu não vou conseguir ir, nós vamos conseguir ir, só quero te colocar no projeto para começar essa trajetória. E eu fui. Eu fui, credenciado pela Rádio Gazeta de Carazinho, eu entrava de hora em hora por telefone, por telefone na transmissão dos bailes lá de Carazinho. Eu entrava, flashes da Marquês de Sapucaí, etc. Mais um ano foi feito assim, depois a Rádio Princesa. A Rádio Princesa entra de rijo no Carnaval do Rio de Janeiro também e me convida para fazer o Carnaval do Rio. E eu fiz durante três anos, até que, então, a partir de 93, eu comecei a fazer pela Rádio Gaúcha. Aí era eu que entrava pelo telefone. Sim, aí, pelo telefone do Orelhão. De Orelhão. Do Orelhão. Muita gente fez isso na vida, né? Eu fazia no estúdio, o nosso querido Renato Dornelis ia no Orelhão, ali na Alameda, certo? No Partenon e entrava no programa com boletins, entrevistava. A escola passando, ele tirava os caras da escola e trazia até o Orelhão para dar entrevista. Esse é o começo. O Brito, quando eu te conheci, tu dormia, tipo, umas três horas por dia. Umas três, eu acho que tu lecionavas na época. Hoje eu dormi. Duas horas agora, Emidori. Eu acho que tu lecionavas na época na Unicinos, né? Sim, eu lecionei na Unicinos quase 20 anos. Isso, isso. Depois na Ubra e na Uniriter também. E na escola do Ministério Público, onde até hoje eu tenho ligação. Tu era professor e conciliava com o Carnaval, com o famoso comentário de Direito e Justiça. Dormia umas duas, três horas por dia e dormia, tipo, cinco da manhã para acordar às oito da manhã. Era uma coisa assim a tua vida e eu lembro muito bem disso. Continua igual. Continua igual. Por que a facilidade? Por que uma outra paixão? Falasse a paixão do Carnaval, né? Do Direito, do Futebol, da comunicação, sobretudo. Mas tem uma paixão incrível tua pela vida noturna, pela noite. Bom, tu não tem culpa de gostar da madrugada, mas quero saber por que tu gosta tanto da madrugada. Eu não tenho culpa de gostar da madrugada, a música do Bicudo da Ira e do Djalma Falcão, que o Dominguinhos do Estácio gravou em primeiro lugar e que foi, durante muito tempo, e verá de ser, esteja eu onde estiver, a marca registrada das madrugadas em que eu estiver trabalhando. Boema de Verdade. Boema de Verdade é o nome da música. Que o Lucianinho Périco achou, descobriu e me entregou para fazer as minhas vinhetas. Pois bem, eu, quando criança, estudei sempre à tarde. Meu pai, na primeira fase da vida dele, antes de ser depois um advogado e tudo mais, meu pai foi escrivão e comissário de polícia. Trabalhava, durante muitas vezes, nas madrugadas, nos plantões da Avenida Mauá, ali onde hoje é a UGA Posse, a União Gaúcha dos Policiais Civis, ali era o que hoje é o Palácio da Segurança Pública na Ipiranga. Ali estavam as especializadas, ali era a chefia de polícia, ali trabalhava o meu pai no plantão, na época que se tinha a guarda de choque, a guarda civil, e o meu pai vinha em casa, nós morávamos no centro, na Salgado Filho, meu pai vinha em casa de madrugada para tomar café. E aí, se o plantão estava tranquilo, eu estava acordado em casa, ô filho, vamos junto. E aí eu ia para o plantão com ele, feliz da vida, né, andando na rádio patrulha, chegando lá na Avenida Mauá, vendo aquilo tudo. E aí eu fui me acostumando com esta facilidade. No outro dia eu podia dormir a manhã inteira, porque a minha aula era só uma hora da tarde. Mais adiante, então, quando eu mudei para Riachuelo, quase no lado do Colégio das Dores, que foi o meu colégio, eu fazia isso frequentemente. Os meus pais foram assim, foram notívagos, eu tive vida noturna sempre com muita atitude e com muito comedimento. Eu já fumei bastante, eu fumei durante muitos anos, fumava 3, 4 maços de cigarro por dia. Eu lembro. Já faz 16 anos que eu não toco em cigarro, não fumo mais. E beber, nunca bebi, eu sou abstemio. Hoje eu chego a ser chato, vamos tomar um vinho? Sou abstemio. Fica uma coisa pesada, né? Eu recebo, às vezes, uns xingões do Vinicius, da Loiva. Pô, não diz assim, finge que vai tomar, saúda, ergue um brinde. Mas eu sou abstemio. Mas a noite, para mim, sempre foi de encantamento, com música, com viola, com pessoas, com a possibilidade de amanhecer em torno da poesia, do sentimento. E isso eu fiz muitas vezes, sim. Tive um grande parceiro, Francisco Paulo Santana. Nós percorríamos todos os bares. Na época, o bar que nós mais íamos era o Vinhadalho, em frente ao Colégio Júlio de Castilhos. Depois, ele se mudou para Bento Gonçalves, perto do Partenon. O Vinhadalho, do falecido Zé Mauro. Tem algumas coisas, assim, incríveis. A vida natura de Porto Alegre hoje não tem isso. Nós estamos com uma dificuldade. Na noite em que fez 70 anos, o Cartola estava jantando no Vinhadalho, em Porto Alegre. Ele fez um show no Salão de Atos da URGS. E aí, depois, nós estávamos, eu, o Santana, o Carlos Bastos, outros amigos. Estávamos todos reunidos lá no Vinhadalho. E entra o Cartola, com Dona Zica e tudo mais. Apenas. Em Porto Alegre. Bom, e como se não bastasse, deu canja. Cantou alguma coisa, etc. Saiu da URGS e quem o trouxe a Porto Alegre? Ah, vamos jantar, para jantar naquela hora. Então, isso aí fez com que eu tivesse, realmente, esta vida de ficar acordado toda noite. Eu, por exemplo, adoro, nas madrugadas, assistir a TV Brasil, ou a Cultura, mas a TV Brasil, especialmente, a nossa TVE, que tem o localismo como marca forte, inafastável, que tem o digital com toda a força, com toda a qualidade e que não vai acabar pronto. Pelo contrário, atenção, quero aplaudir, governador Eduardo Leite, a notícia que eu tenho de que a Secretaria da Cultura vai estar junto com a Secretaria de Comunicação, a Tânia Moreira e a Beatriz Araújo, e vem daí uma nova e fortalecida TVE, tem todo o meu apoio. É verdade. E o meu pedido, meu apelo como cidadão. E ela, testemunha, já fez este apelo ao governador, pessoalmente. É verdade, eu estava junto na entrevista coletiva. Pois é, eu não sei por que, aí, sabe que eles não têm me chamado mais para a entrevista coletiva? Mas é uma... Porque eu estou, eu acho que eu estou sem veículo, né? Aí é que eu chamava. É uma vitória. É uma vitória. Atenção, TVE, quando estiver aqui lá, eu vou junto. Vitória da sociedade, TVE. Brito, tu falaste aqui da relação tua com teu pai, eu sou testemunha de que tu tem uma relação linda com teu filho Vinícius, meu amigo também, que está aqui com a gente. Essa proximidade da família, esse amor pelas pessoas, será que é porque... O hábito de não dormir. O hábito de não dormir. E como hoje a gente está falando aqui da vida do Cláudio Brito, eu tenho que dizer também que nós temos uma outra paixão também em comum, que é a espiritualidade, a percepção de que somos espíritos imortais. Podemos falar nisso? Mas claro. Isso é bom, né, Brito? Minha mãe foi sepultada agora, dia 28 de maio. O que ela tem falado comigo não é fácil. E aí sou advertido pela loiva, que é bem mais adiantada do que eu possa ser. Olha, ela não está ainda em estágio de poder ter esta comunicação. Mas o ambiente, o clima, o espírito, o meu pai também deixou isso. E eu tenho, tenho até que, já que estou aqui num depoimento pessoal, tenho que lembrar a todos. Tu falaste no Vinícius, eu ainda tenho a Cláudia e a Fernanda, que são filhas do meu primeiro casamento. E eu quero que todos saibam, então, que eu sou pai de três filhos, duas filhas e um filho, e tenho um casal de netos, o Arthur e a Clarinha, que tem até o nome da minha falecida mãe, em homenagem a ela, quando ainda era viva. Então, esta é a minha vida, o que prova que eu também não perdi tempo, né? Cláudio Brito, um nome, quer dizer, um nome que representa para ti, Abelardo Barbosa. Ah, eu não sei se, quanto a história do Acontece tem o que contar. Você foi produtor do programa de Jaquinha. Eu fui para São Paulo, para desbravar a minha veia jornalística, e quando perguntaram, se tivesse alguma escola de jornalismo, estive no jornal Notícias Populares. Eu fui repórter policial do Notícias Populares, da meia-noite às seis da manhã, na Praça da Seta. Imagina, está nos ídolos de 67, 68, 69, o bicho pegando. Muito bem. O pessoal do jornalismo deste tipo, inclusive, desde um jornal popular, era tudo que o Chacrinha queria para montar uma equipe de produção. Porque o Chacrinha tinha dois programas. Tinha o programa A Discoteca do Chacrinha e A Hora da Buzina. Não era apenas o cassino do Chacrinha. E ele montou uma equipe para este programa, especialmente da discoteca, onde várias mesas eram colocadas como se fosse um salão de baile, uma grande orquestra, os artistas campeões da parada de sucesso cantando no palco e os entrevistados todos ali. Muito bem. Nós éramos produtores destes temas. Os temas para os entrevistados que sentariam na mesa com o Chacrinha. E, entre outras coisas que este monstro sagrado da comunicação ensinou, mais do que em termos de comunicação, em termos de vida, é a história do Acontece Que. Havia um cara que se vestia de imperador em São Paulo e dizia assim, eu sou o tataraneto de Dom Pedro, a monarquia voltará. E isto virou notícia, virou manchete nas notícias populares. Ele era lá do ABC, do Santo André, São Bernardo, numa reunião de produção que o Chacrinha... O Chacrinha não era se vestir, chegar no palco e apresentar o programa. Ele fazia tudo. Ele produzia, ele dirigia, ele escalava os músicos. Ele chegava para o Paulo Sérgio, vai imitar o Roberto Carlos Sim, porque o teu sucesso é este. Certo? Bom, então, ele se reuniu e disse, eu quero este maluco aqui no palco falando sobre monarquia e Dom Pedro. E apontou para mim e disse que era a minha pauta. Digo, tudo bem, na semana que vem eu vou lá no ABC e trago o cara. E eu não cumpri a pauta. Eu não fui. Eu dei essa mancada. Na reunião da semana seguinte, feita a avaliação do programa, etc. Bom, e agora? E aí? E o imperador? Olha, Chacra, acontece... Pode parar! Pode parar que vai me dar uma curva. Eu nunca vi alguém dizer, acontece que deu certo. Acontece que é para dar explicação. É o cidônio do... Veja bem. Veja bem. Veja bem. Eu não esqueci isso. Foi em 1968, 69, minha gente. Então, o Chacrinha foi marcante. Ele me deu todas essas lições e me deu carinho. Ele viu que eu era um jovem de fora do Rio de Janeiro ou de São Paulo, trabalhando em São Paulo, porque naquela ocasião, o Chacrinha fazia programas ao vivo no Rio e em São Paulo. Ele fazia um vai e vem durante a semana. Não existia a Embratel ainda. A Embratel vai estourar em 69 com o primeiro Jornal Nacional. Isso é 68? Isso é 68 para 69. O Brito, o que é mito e o que é verdade no episódio que gerou a frase e o episódio real, a frase, fecha em mim que eu vou chorar. Porque eu já ouvi que foi no Rio de Janeiro com o Jamelão. Não. Que foi aqui... Eu estava presente, sou testemunha. Que foi aqui em Porto Alegre, foi numa gravação, que foi ao vivo, foi no rádio, foi na televisão. Não, gravado. Gravado, não foi ao vivo. Não, não foi ao vivo. Não, 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 não foi ao vivo. Foi na gravação do programa, personagens da Folia. Na gravação do programa... Nós temos imagens desse programa, a gente vai passar. Será que tem eu chorando? Não, não, do programa... Ah, de vários programas. Tudo bem. O personagem da Folia... Para comentar. O personagem da Folia era um programa que ia ao ar, ali está ele, aos fins de semana, durante o período do carnaval, na TV Com. Então, e aí, são barracões, e eu estou ali apresentando os troféus e vou apresentar o entrevistado, Porto dos Escravos, era o enredo, olha aí que maravilha. Mas, enfim, a Sérgio Peixoto, Paulo Santana, Sérgio Peixoto, figura saudosa, Paulo Santana, Paulo Santana, olha aí o Birolho da Cuica, de novo o Sérgio Peixoto. O Sérgio Peixoto foi um jovem que trabalhou comigo lá no Gondoleiros, depois se tornou um grande criador de temas de enredo e foi até quem fundou o SETI, o Centro de Estudos de Temas de Enredo, uma célula que ainda mantém viva esta cultura do carnaval. Aqueles rapazes do sopro ali, o grupo Tabu, no tempo que tinha sopro nas escolas de samba. Aliás, um dos maiores temistas do Brasil, Sérgio Peixoto. Criador de temas de enredo. Pois bem, no personagem da Folia, num dos tantos episódios, eu fui no Morro Maria da Conceição, na quadra da Academia de Samba Puro, entrevistar, entre outras figuras, mestre papai. O mestre papai era compositor, diretor de bateria, fundador da escola, uma figura humana fantástica. O mestre papai, no encerramento do programa, começa a cantar a capela um samba em que ele dizia, no dia em que o senhor compreender que aqui no Morro também se pode viver. E aí ele ia falando, as crianças terão mais escola, não sei o quê. Quando ele fala nisso, no que faltava no Morro e que o Morro um dia haveria de ter, eu me emocionei. Eu estou aqui ao lado dele, camisinha floreada, chapeuzinho em Panamá, estou com o microfone dele aqui assim, e ele cantando isso. Quando ele diz isso, eu percebi que ia chorar. Eu não falseio o meu choro. Eu sabia que ia chorar. Bom, não é pecado eu aproveitar o choro, né? Claro que não. Eu tirei o corpo e virei para o Dirceu Neto, hoje produtor do programa do Geraldo Luiz, lá na Rede Record em São Paulo. Eu virei, tirei o corpo e disse, fecha em mim que eu vou chorar, fecha em mim que eu vou chorar. E aí, então, me aproximo de novo, ele cumpriu o meu pedido e eu digo, enquanto este dia não vem, que era o dia que ele dizia da redenção do povo do Morro, enquanto este dia não vem, nós seguiremos aqui, acreditando em mais uma personagem da folia, meu querido mestre e papai. Essa é a história do fecha em mim que eu vou chorar. Agora vem o folclore. O folclore é Pablo Santana. O Paulo vai no pretinho básico lá da Atlântida e o pessoal acusando o Santana de gostar de se exibir, de se apresentar. Não, não, não. Vocês estão todos enganados. Eu sou um cara modesto. Quem se exibe, quem é ególatra, é o Brito. Pois o Brito não parou uma transmissão de carnaval para a câmera virar para ele, para ele dizer, fecha em mim que eu vou chorar. Ele inventou. Ele acrescentou. Ele aumentou. Ele usou uma licença poética. Mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Eu não vejo nenhum pecado nisso. Pô, se daqui a pouco eu for chorar aqui, eu vou pedir ele fecha em mim que eu vou chorar. Entendeu? Não vamos perder essa oportunidade. E ainda frisa a imagem depois e rola os créditos. Eu estava junto. E hoje, principalmente no meio jornalístico, tem muita gente que fala essa frase sem saber a origem dela. Essa frase... Não, Cláudio Brito, fecha em mim que eu vou chorar. E ela já tem um monte de versão também. Sim. Eu ouvi uma que foi no Rio de Janeiro, no rádio, e que era um desfile da Mangueira, estava o Jamelão, e aí teria dito, fecha em mim que eu vou chorar, mas no rádio... Mas no rádio não dá. É a ficção inspirada na realidade. Se vocês gostam de histórias assim, tem mais uma. Festival do Campeon... Festival acaba? Final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino em Porto Alegre. Vôlei Feminino Juvenil. No ginásio do União, a Vera Moça era moça mesmo. Ela era juvenil. Aquele time que... Que ano é isso, Brito? Ah, isso aí é metade da década de 70. Elas eram juvenis, todas elas. As que depois brilharam. Na Olimpíada de 84. Em 84. É, eu lembro delas a partir de 84. Então, é final de 70, começo dos anos 80, no Juvenil. Bom, Laerte de Francesc estava junto. Veja só. Laerte de comentarista, etc e tal. Não, Laerte de repórter. Eu narrando o vôlei. Eu narrando o vôlei. E naquele tempo, quem não viu, eu preciso dar essa explicação de regra de vôlei. Naquele tempo, dava uma matada, uma cortada, não era ponto desde logo. Tinha que repetir a rotação. Eu batia, batia no chão, tu era meu adversário, não alcançava a bola, o meu time rodava, mudava as posições. Na segunda seria o ponto. Era vantagem. Era vantagem. Só era ponto quando o próprio time sacava, né? Exatamente. E aí, aconteceu que deu uma pancada dessas e eu disse, rotação, vantagem, e saí lendo comercial. E, na verdade, tinha sido o ponto final. O ponto que terminava o jogo. E eu segui o embalo, né? Não tinha concorrência, estava só a nossa rádio lá. Eu digo, muito bem, não sei o quê, papapê, papapá, papapá. Criei mais o... Como é que foi o lance? E agora, Laerte de Francesc? Porque, muito bem, mas eu disse que é rotação. Aí eu narrei, aí eu narrei o que seria o ponto. Papapapá, papapá, papapá, e... Alô, Laerte. Brito, nada é possível, o jogo terminou, faz cinco minutos, estou no primeiro vestiário. Claudio Brito, bom, para mostrar que aqui nada é combinado, tudo, vamos falar de alguns assuntos polêmicos. A saída do Jornal do Almoço. Em que, quando? Isso, nos anos 70, né? Não, 1980. 80. 1980, inesquecível a data, porque é o dia seguinte à visita do Papa João Paulo II. Eu me lembro porque, na véspera, eu participei, foi uma transmissão em PUL, a Difusora, hoje Bandeirantes, e a TV Gaúcha fizeram a transmissão da visita do Papa. Eu, inclusive, fiz uma participação ali, onde está a rótula do Papa. E, no dia seguinte, estou apresentando o Jornal do Almoço. E, na época, havia... Como ela tem ali, ó, as folhas escritas, que é só para referência, na época o script era o script, tá? Então, vinha grampeadinho lá da redação, passava no mimeógrafo, procure aí no Google, mimeógrafo, muito bem. Passava no mimeógrafo, grampeavam tudo e eu saí. Primeira lauda. No estádio Beira Rio, nesta manhã, houve o treinamento, assim, assim, jogou, vai jogar fulano ou beltrano. Já no estádio Olímpico, o Grêmio Porto Alegrense preparou isto ou aquilo, tal e coisa. Folha 3. Lia 1, Lia 2. Folha 3. No estádio Beira Rio, nesta manhã, opa, essa aqui é a folha 1, já disse. Aí, vira, vamos para a folha 4. E assim foi indo. Isso aconteceu três ou quatro vezes. O script foi montado, até hoje, não sei porquê, folha 1, folha 2, folha 1, folha 3, folha 1, folha 4. A bendita folha 1 voltava sempre. E eu saía dando pau e lendo aquilo até perceber. Na terceira vez que eu tive que dizer, olha, falha nossa, eu fiz um canudo do script, joguei ele para cá, levantei por aqui e saí e deixei tudo vazio. Na época, não tinha. Era ao vivo. Era ao vivo, absolutamente ao vivo. No fundo, apenas uma tapadeira azul para fazer croma e o logo do jornal colado na parede ali. Eu levantei, ficou a bancadinha ali com o microfone e fui embora. Já me apresentei no departamento pessoal. Hoje é RH, né? Mas já me apresentei no departamento pessoal. E ainda fiquei brabo, porque eu cheguei para o rapaz do pessoal. Olha, o que ele está fazendo antes? Não, eu vim saber como é que vai ser. Eu devo estar demitido. Como assim? Por quê? Digo, tu não estava assistindo o Jornal do Almoço? O que eu estava fazendo? E eu saí. Nesta ocasião, eu saí. Foi assim no Jornal do Almoço. Juntando a pergunta do Renatinho. Fato ou mito? Pediu demissão ao vivo na programação da Rádio Gaúcha, já? Já no Gaúcha, 19 horas, um programa que substituía... O nosso tempo está terminando, Brito. Então, eu vou pedir que você... Passou rápido, não é? O Gaúcha, 19 horas, era um programa que entrava no ar às 7 horas da noite, substituindo a voz do Brasil. Havia uma decisão judicial que isso permitia. E houve um desentendimento lá entre programação, o que fazer, envolvia um jogo do Grêmio com o Boca Juniors em Buenos Aires. Eu entendia que deveria ser mantido o programa e não substituído por uma pré-jornada, porque o programa tinha audiência, prestava serviço, etc. E aí, quando eu encerrei o programa, eu digo, senhoras e senhores, muito boa noite. Amanhã, eu não estarei aqui, não sei quem estará. Eu não sei fazer o programa que eles querem. Me levantei e disse que não voltava mais. Aí fizeram eu voltar, me pediram para voltar. Houve até uma situação muito curiosa. Eu fui suspenso e estava em férias, mas isso aí é outra história. É certo, tem muitos assuntos. Nenhum direito a reclamar todos os meus direitos, absolutamente preservados, diga-se de passagem. E agora você pretende continuar, já disse para a gente, a ideia é... Eu creio que aqui no Frente a Frente, vocês não vão me trazer mais, porque eu falo muito. Mas o Luiz Felipe fala muito, fala muito. Frente a Frente, Cláudio Brito, segunda temporada. Temos que fazer uma nova. Frente a Frente, Brito e Brito. Não, mas sem dúvida, eu quero imensamente agradecer o convite. A escolha dos convidados foi fantástica. Todos tocam o meu coração por todas as razões que já declinaram. Muito obrigado, meu querido Guimarães, por fazer essa referência de que no teu começo foi importante a nossa parceria. E ela continua. Roberta, sucesso lá no nosso Ministério Público. Muito obrigada. Tudo de bom para a minha casa também, o Ministério Público. Nossa casa. Que está enfrentando aí, como o Judiciário, este momento de lei, do abuso, de autoridade, essas coisas todas. Tem ato, inclusive, pela frente, já terá até acontecido. E a gente vai ver, em outras ocasiões, como é que vamos falar desses temas. Tá certo. Muito obrigada, Cláudio Brito, por participar aqui do nosso programa. Agradeço também aos nossos convidados. Obrigada. Muito obrigada a você. Uma boa noite. Não esqueça, a TV é. A TV Brasil Leva a produção científica de Goiás para todo o país. Se a fauna do Cerrado é diversificada, o que dizer da flora? São 12 mil espécies de plantas nativas catalogadas. As pesquisas que fazem nossa vida melhor. Esse nosso trabalho, ele vai interferir de uma forma benéfica para a natureza. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é simplesmente ciência. Um programa da TV UFG. Descobertas de especialistas e de curiosos. Quanto tempo que os bebês ficam no barril da mãe? Ou como eles quiserem. Um programa da TV UFG. Um programa da TV UFG. Um programa da TV UFG. Tchau.